Música Muito boa noite a todos Em nome pessoal, em nome dos meus colegas da Comissão Nacional da Verdade eu quero agradecer muito ao Itaú Cultural, ao Passo Imperial o convite para estar nesta cerimônia quero registrar a presença de muitos companheiros que tem se dedicado a este trabalho, em especial a Nadine, os integrantes da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro que tem feito um trabalho espetacular e registrar que eventos como este são eventos voltados à busca da verdade e da memória nós temos inspirados, inclusive, na obra e no exemplo de Oscar Niemeyer um batalhador da democracia e da liberdade perseverado na busca da verdade sobre fatos que até hoje são obscuros na história do Brasil e se há um fato ou uma situação que pode ser identificada como emblemática é a tragédia que envolve uma mãe e seu filho da exposição das atrocidades da ditadura militar brasileira Stuart Angel foi preso porque era um militante político e se insurgiu contra a ditadura militar foi preso e assassinado barbaramente na base aérea do Galhão na base aérea do Galhão aqui no Rio de Janeiro foi preso por agentes do Centro de Informação e Segurança da Aeronáutica que era um organismo subordinado diretamente ao Ministério da Aeronáutica e ao gabinete que eu ministro foi barbaramente torturado foi executado e o seu corpo desapareceu e até hoje não se tem segurança sobre o paradeiro deste corpo nós trabalhamos com várias hipóteses a hipótese mais consistente é de quem teria sido jogado no mar recentemente colhemos um depoimento de um oficial da reserva em Salvador um depoimento muito verossímil de que o corpo teria sido enterrado a ordem e mando de um antigo comandante aqui da terceira região militar cujo escritório é aqui no aeroporto Santos do Mendo na base aérea de Santa Cruz e nós perseguimos esta situação sua mãe, Zuzu passou então a procurar o corpo do filho sabendo o paradeiro do filho e no Brasil batendo de porta em porta nos gabinetes governamentais valendo-se do prestígio decorrente do seu talento no exterior junto a autoridades de outros países o ex-secretário de Estado Harry Kissinger, por exemplo perseverou na busca do paradeiro do seu filho e em 1976, em abril ela é assassinada num evento que até hoje as Forças Armadas procuram caracterizar como um acidente mas o próprio Estado brasileiro através da Comissão de Mortes e Desaparecidos já reconheceu que foi um assassinato recentemente um delegado de polícia aposentado que o Espírito Santo que esteve envolvido em atrocidades inomináveis e que se arrepende e se converteu por razões religiosas e tem sido uma testemunha importante de fato relatou então a Comissão Nacional da Verdade que teria ouvido de um agente Fred Pertigão a informação detalhada de como Zuzu Ângel foi assassinado como o acidente de automóvel em que ela faleceu em abril de 1976 foi provocado e a Comissão persevera neste caminho por que que Zuzu Ângel foi assassinado? Zuzu Ângel não era uma militante guerrilheira não era alguém que se envolveu no combate ao regime militar a morte de Zuzu Ângel não foi a morte mais atroz ou mais violenta a descrição que nós temos das formas como as pessoas foram torturadas e executadas são inacreditáveis nesse sentido a morte de Zuzu no acidente de automóvel foi até algo ameno perto do que a ditadura praticou mas sem dúvida nenhuma a morte de Zuzu Ângel é aquela que tem a motivação mais torpe ela não foi morta porque ela era uma opositora do regime ela não foi morta porque ela era uma guerreira ela foi executada para ser impedida de continuar a procurar o corpo do seu filho esta foi a motivação da ditadura militar para matá-la para que ela não prosseguisse naquilo que é algo que de uma mãe é o mínimo que se espera que vá atrás do paradeiro do seu filho eu não consigo imaginar uma motivação mais torpe para o assassinato de uma mulher do que impedi-la de continuar a procurar o corpo do seu filho portanto nós da Comissão Nacional da Verdade e essa é a posição das comissões parceiras chegamos no momento em que nós estamos no limite da nossa capacidade de apuração e investigação é chegar no momento das forças armadas brasileiras reconhecerem publicamente o que fizeram com os jovens as graves violações de direitos humanos que se deram elas não foram produtos da ação de alguns psicopatas elas foram produto da ação organizada do Estado brasileiro que através das forças armadas gerou uma política pública de tortura e externo e ou as forças armadas reconhecem isso ou não se avançará não só na descoberta dos fatos que ainda restam ser esclarecidos mas na própria reconciliação do país porque não é possível que as forças armadas com esta omissão com esta negativa com este silêncio se sintam participantes de uma sociedade que busca a transparência a melhoria a prestação de contas como regra há uma de sintonia absoluta que nós temos que superar mas a busca da verdade e da memória para finalizar não é só voltada a relembrar ou a procurar as informações sobre a morte sobre as circunstâncias da morte sobre o paraduro dos corpos ela é uma celebração da vida a busca da verdade da memória é uma celebração da vida dessas pessoas que foram vítimas de graves violações de direitos humanos da vida como possibilidade como potência porque muitos foram executados muito jovens no momento atual em que o Brasil consternado planteia a morte trágica de um jovem líder extremamente promissor nós podemos imaginar o que foi a morte daqueles jovens não por uma tragédia casual eventual mas pela ação do Estado brasileiro no caso de Zuzu nós celebramos a vida como realização esta exposição é um evento da verdade e da memória a verdade e a memória se constrói em eventos como esse em que se resgata a história para se promover a restauração de vidas tão positivas tão bonitas tão marcantes da história brasileira portanto é um momento difícil mas é um momento de celebração e nesse sentido com essa perspectiva mais generosa otimista alegre que eu quero concluir agradecendo mais uma vez ao convite e a nós da Comissão Nacional da Verdade as comissões parceiras para estarmos aqui nos associando a um evento que é tão significativo para nós que temos realmente em Zuzu uma referência simbórica de extraordinária importância no movimento pela verdade pela memória e pela reconciliação nacional muito obrigado amém amém